Ai meu deus do céu, ele é malvado... Pronto, xerri. Xerri quer brincar, xerri? Você quer brincar com tudo, xerri? Para, xerri! Esse é o outro menino. Xerri, para, xerri! Procurando, procurando. Vixe, aqui é mamar, meu amor. É aqui, aqui tem teto, aqui, aqui, aqui. Pegou. Depois ele pega. Xerri, para. Para, xerri. Tá? Tá bom.